Eu sou o Felício LaTessa, delegado de Polícia Federal e é com orgulho que faço par da família Progressistas. Estou na política para fazer a diferença. Sigo meus princípios e valores e eles são inegociáveis. Fazemos política com foco no combate à corrupção, com moral e ética. Realizamos várias políticas públicas para mudar a realidade do nosso povo, reerguer o nosso estado do Rio de Janeiro e o Brasil. Faça como federal de verdade, venha para o lado do bem. Felício é o PP, somos todos 11.